Abordar um tema muito importante sobre o grande apagão mundial. Muitos governos estão se preparando, estão aconselhando as pessoas, aos seus cidadãos que se preparem comprando comida, comprando água, comprando pilhas, velas e se preparem para o que está para acontecer como o grande blackout, o grande apagão mundial. Mas antes de abordarmos o assunto, eu quero pedir a você, por favor, compartilha esse vídeo, se inscreva, muitos assistem, mas esquecem de se inscrever no canal. Então que você se inscreva, que você compartilhe, que você curta o nosso vídeo e, por favor, que você comente, porque o seu comentário é muito, muito valioso para mim, é muito importante. Posso contar com você então? Muito obrigado e agora vamos para as notícias. E agora sim nós vamos falar sobre o grande apagão mundial, onde países como Áustria, Suíça e Alemanha já começaram a informar aos seus cidadãos que se preparem, comprem.